Hoje, no Dia Mundial da Alimentação, foi divulgado um estudo sobre a quantidade de sódio em 24 categorias de alimentos industrializados, como queijos e bolachas. E o resultado indica que o Brasil pode avançar na redução da quantidade de sódio nos produtos e que os consumidores precisam estar atentos para fazer opções mais saudáveis. Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revela que o brasileiro está consumindo muito mais sódio que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em média, hoje, o consumo diário de sal chega a 12 gramas, mais que o dobro do recomendado. Se a ingestão desse produto fosse reduzida para 5 gramas, o Brasil diminuiria em 15% o número de mortes por acidente vascular cerebral e, em 10%, o número de óbitos por infarto. E cerca de um milhão e meio de brasileiros não precisariam mais de medicação para hipertensão. O consumo de sódio recomendado hoje é 2 mil miligramas por dia. O consumidor pode observar no rótulo a quantidade de sódio que tem ali e aí ele pode fazer a conta. Então, se ele, de uma forma mais prática, observar os alimentos que ele adquirir no rótulo, aquele alimento que tem uma quantidade menor de sódio, no final ele vai conseguir reduzir uma grande quantidade. O estudo da Anvisa analisou a quantidade de sódio em 26 categorias de alimentos industrializados. No topo da lista, aparecem alimentos como queijos, macarrão, biscoitos e embutidos. Um pacote de macarrão instantâneo, por exemplo, tem em média quase o total de toda a quantidade de sódio que uma pessoa deve ingerir por dia. O que nós observamos nesse monitoramento é que existe uma grande variação da quantidade desse nutriente nos alimentos dentro da mesma categoria. Isso significa que a indústria pode reduzir a quantidade de sal e significa que o consumidor pode escolher, fazer escolhas mais saudáveis, observando o rótulo dos alimentos. Vale a gente lembrar também que a ideia dos alimentos processados não é só a quantidade de sal que eles possuem, mas também alta quantidade de adição de açúcar e gordura nesses alimentos. E para ajudar a população a fazer escolhas mais saudáveis, a Anvisa lançou nesta terça-feira o Sistema de Peticionamento Eletrônico de Notificação de Alimentos, um banco de dados com informações sobre produtos e empresas que produzem ou importam alimentos no Brasil. Também foi firmado um acordo com representantes de supermercados dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Espírito Santo para ajudar na conscientização dos consumidores em relação à redução do uso do sal. Muitas vezes a gente tem que ver o seguinte, as pessoas nem não olham o rótulo, elas estão acostumadas. Por isso, o papel do setor produtivo, daqueles que produzem os alimentos, torna-se mais importante. Significa o quê? Significa que eles têm que estar produzindo alimentos dentro de um padrão de consumo que não vai aumentar alguma das doenças que hoje são aquelas maiores preocupações do mundo inteiro, como hipertensão arterial. O grande papel é o papel do consumidor fazendo suas escolhas saudáveis, da indústria, adotando medidas para reduzir a quantidade do sódio e do governo monitorando todo esse movimento. E para consultar o banco de dados sobre alimentos e empresas lançado hoje pela Anvisa, basta acessar o site que aparece na tela.